Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, eu estava dando uma olhada nos comentários e eu cheguei em um comentário que me pedia para fritar velas coloridas. Então a gente já fez uma vez, só que foi com vela branca e também com corante. Só que hoje eu trouxe aqui várias velas coloridas, galera, olha isso. Mini velas coloridas e a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca as velas coloridas na nossa frigideira guerreira, galera. Então é isso aí, se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer com as nossas velas, deixa logo o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e manda sugestões para a gente nos comentários que eu estou sempre dando uma olhada. Vamos lá? E também não faça isso em casa porque a gente já tem tudo preparado aqui. Então é isso aí, vamos lá, vamos começar a... Vamos lá, vamos começar a ligar o nosso fogo aqui e vamos ver o que acontece com ela. Vamos lá, o nosso fogo já está ligado e nós vamos ver o que vai acontecer com as velas coloridas. As velas coloridas eu acho que já estão começando a derreter, galera, porque elas são bem finas e também são pequenas. Então vai derreter fácil, pelo menos eu acho, né galera? Eu não sei, vamos ver qual é a cor que vai ficar nessa coisa toda. Já começou a derreter ali, vocês estão vendo que ela, essa amarela está ficando verde. Não sei o que coisa é essa, olha, está começando a derreter, olha o que está acontecendo, galera. Olha o que está acontecendo com as nossas velas. Que loucura, hein? Olha isso, vocês veem que está ficando uma cera misturada, cera de arco-íris. Olha o que está acontecendo, muito louco, galera. Olha isso. Está começando a fazer umas loucuras, está ficando bonito, né? Bem bonito mesmo. Vamos deixar elas aí derretendo, não vou nem mexer nisso. A gente vai deixar aí elas que se derretam por conta própria e vamos ver. Está ficando, olha como está ficando a cor. Nossa, está se misturando todas as cores. O verde se misturou com o amarelo, que se misturou com o laranja, que se misturou com o rosa. Ficou bem louco. Olha isso. Cadê o pavio delas? Cadê o pavio delas? Ah, dá para ver o pavio ali. Olha o tamanzinho. Vai ficar um monte de pavio aí. Pavio curto, literalmente. Essa vela tem um pavio curto, literalmente. Uma piadinha aí. Uma piadinha engraçada, porque ninguém riu. Vamos lá. Eita, olha isso, galera. O que está acontecendo? Elas estão sendo submergidas na cera. E depois a gente ainda vai colocar um pouco de água para ver o que acontece no final. Olha isso. Olha aí o paviozinho delas. Será que a gente acendeu? Será que ele acende? Acho que não. Será? Olha, derreteram por completo. Olha isso, galera. Aqui ficou mais concentrado o rosa, depois ficou ali verde, laranja no meio. E aí? A gente coloca água só tentar acender. Galera, agora nós vamos tentar colocar o pavio de fora para a gente ver se a gente consegue acender a mesma vela. Vamos ver. Coloca aqui. Opa, fica de fora. Ixi, eles não vão ficar retos nem. Assim, ó. Bora ver. Olha aqui o pavio, galera. Olha isso. Parece macarrão. Deixa assim. Assim. Vamos colocar todo o pavio das velinhas aqui. Pronto. Agora, galera, eu vou encher um copo de água e nós vamos ver o que vai acontecer com essa cera. Vamos lá? Eu estou precisando jogar água muito, muito calmamente, galera. Vamos lá. Tantantantã. Olha isso, galera. Olha isso. Ixi, olha o que aconteceu. Olha isso, galera. Está formando cera de novo. Igual, ó. Que loucura. Agora eu vou tentar acender o pavio das nossas velas para ver se elas ainda acendem, né? Será? Olha. Está acendendo. Nossas velas estão mais vivas do que nunca. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Agora nós vamos mexer um pouco aí e ver o que acontece. Olha isso. Vamos ver aqui. Ficou duro. Olha isso. Ficou uma massa rosa. Virou uma massinha. Uma massinha rosa, galera. Olha isso. Vai virar uma bola. Está quente? Não, está mais ou menos. Olha, virou rosa. Todas as coloridas viraram rosa. Olha isso. Fiz uma bola de cera. Opa. Parece chiclete. Parece chiclete. Olha, fiz uma bolinha. Lembrando que a água está fria já, viu? Porque a gente já apagou faz tempo e tal. Olha. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e mandar seus vídeos para a gente nos comentários. Um abraço e falou. Tchau.